Vamos começar falando do Timba, que tem mais um desafio importante pela frente hoje. Vai encarar o Globo lá em Ceará-Mirim às 8 horas da noite, minha gente. O técnico Gilmar Dalpozo ainda não confirmou a equipe titular. Ele tem três dúvidas. Olha Gilmar aí atrás do senhor. Hã? Gilmar, tá atrás do senhor ali. Não, agora... Deixa eu sair daqui. Não, é, pois é. Olha, a primeira dúvida é em relação ao goleiro Jefferson, que não treinou três vezes durante a semana, e que passou se recuperando de dores musculares. Caso ele não possa jogar, quem vai atuar é Matheus Aurélio. Complicado para narrador. É, pois é. Matheus está bom. É. Ou Aurélinho. É baixinho ele, tem 1,80m e alguma coisa. Matheusinho, então, né? É, Matheusinho. Matheusinho é legal. Jovem também, viu? Jovem. E bom goleiro. Dizem que é muito bom. Outra dúvida é o lateral direito Hereda, que teve um trauma no joelho esquerdo no último treino. André Klobel. Esse nome também é danado. Repita três vezes. Klobel, Klobel, Klobel. Não, não. Minha língua não vai. A situação de Thiago já é mais certa. Ele não viajou com a delegação, está fora do jogo. Aí quem deve assumir o lugar dele é Jefferson Ney. O técnico dá o pouso, falou sobre o jogo. E nós vamos ver agora. Estou usando internamente duas palavras, a humildade e a ambição. A primeira humildade é reconhecer que o adversário também tem qualidade. Veio aqui, fez dois gols e a gente poderia até ter perdido no segundo tempo o jogo, o primeiro jogo no primeiro turno. Então, reconhecer. Reconhecer esse momento do adversário. Reconhecer que o adversário também vem pressionado pelo resultado, precisando pontuar para a manutenção. Então, tem essa humildade. E a ambição é a ambição do compromisso, da responsabilidade que nós temos com essa camisa do Náutico. A nossa ambição, a nossa realidade é vencer todos os jogos. Então, as duas palavras, elas andam juntos. Matheus, por incrível que pareça, eu estou otimista com o Náutico hoje. Eu nem tanto, acredito. É mesmo? É. Bom, rapaz. Parece combinado, não é. Aí não é mesmo. Porque o Thiago, o atacante, não vai jogar. E quando ele não joga, para mim, o Náutico perde um poder muito forte lá no ataque. É um jogador que vem se destacando, é um jogador que tem sido o esteio técnico do Náutico. Então, quando o Náutico precisa de alguém com habilidade para escapar a bola pelo lado direito, aparece o Thiago. Hoje ele não joga para mim. Vai ser uma perda bastante sentida técnica e taticamente. Cadê a provável escalação? Coloca para mim aí, por favor. Olha aí. É o Jefferson, Heredo, Diego Camutanga e William Simões e Josa Jimenez, Matheus Carvalho, Jefferson Ney, Rafael Oliveira e Paulinho. É claro que o Thiago faz falta, que se o Jefferson não jogar, vai fazer falta. Mas, determinação, vontade. Agora chegou a hora de separar os homens dos meninos. Não, é verdade, Heredo, eu acho que para o Náutico, como disse o próprio Jumar Dal Pozo, mais até do que a humildade, teria que haver a ambição. Perfeito. O Náutico precisa ambicionar chegar entre os quatro primeiros da Série C. Quem deve entrar no lugar do Thiago? Essa é a nossa pergunta. O Vinícius Gabriel diz 2x0. Ah, tu está secando, Vinícius. Marcos Maia diz que Jean, Paulo Borges diz que Jean, Jean, deva, manda Marquinhos, Paulo Olímpio diz que Jean, manda o alô para a Andresa, que está assistindo aqui no trabalho comigo. E o Francisco José diz, pode ser o Jean Carlos, o Alex Pernambucano e até o Jefferson Ney. Pronto. Pronto.